48 ex-militares foram condenados no maior julgamento por crimes contra a humanidade na Argentina. Os crimes ocorreram durante a ditadura militar no país nas décadas de 70 e 80. 48 dos 54 réus foram condenados. 29 ex-militares receberam pena de prisão perpétua por cerca de 800 casos de sequestro, tortura, assassinato e roubo de bebês cometidos durante a ditadura que dominou a Argentina entre 1976 e 1983. Outras 19 pessoas foram condenadas apenas entre 8 e 25 anos de prisão. Seis réus foram absolvidos. Este foi o primeiro julgamento no país em que dois ex-pilotos foram condenados por participarem dos chamados voos da morte, em que os opositores eram dopados e lançados de aviões militares no mar. Uma forma de fazê-los desaparecer sem deixar vestígios. Ao menos 5 mil prisioneiros passaram pelo mais emblemático centro de torturas, a escola de mecânica da Armada. Ali, dezenas de mulheres deram à luz. Segundo organizações humanitárias, 30 mil pessoas desapareceram durante a ditadura. Familiares das vítimas, ativistas de direitos humanos e partidos de esquerda acompanharam de um telão o resultado do julgamento e comemoraram as condenações.